Edgar Frank Codde, também conhecido como Ted Codde, foi o criador do modelo de bancos de dados relacionais, uma teoria influente que se tornou a base da maioria dos bancos de dados existentes até os dias de hoje. Nesse vídeo vamos falar sobre a história de Ted Codde e as contribuições desse cientista para a computação. Edgar Frank Ted Codde, o caçula de sete filhos, nasceu em 19 de agosto de 1923, na ilha de Portland, no condado de Dorset, na costa sul da Inglaterra. Seu pai era fabricante de couro e sua mãe professora de educação primária. Em 1941, ele foi premiado com uma bolsa integral para a Universidade de Oxford, Exerter College, onde inicialmente cursou Química, entre 1941 e 1942. Em 1942, devido à guerra, ele cancelou seus estudos e se ofereceu para o serviço militar ativo e tornou-se tenente de voo no Comando Costeiro da Força Aérea Real Britânica. Após a guerra, ele retornou a Oxford para completar seus estudos, mudando para a matemática e obtendo seu diploma em 1948. Como parte de seu serviço na Royal Air Force, Codde foi enviado aos Estados Unidos para um treinamento em aviação. Essa experiência levou a um amor eterno pelo voo recreativo, também ao reconhecimento do que os Estados Unidos tinham muito a oferecer para alguém com tendências criativas como ele. Como consequência, ele emigrou para os Estados Unidos logo após se formar em 1948. Após um breve período na Macy's, em Nova York, trabalhando como balconista no Departamento de Roupas Esportivas Masculinas, ele encontrou um emprego como professor de matemática na Universidade de Tennessee, em Knoxville, onde lecionou por seis meses. A carreira de computação de Codde começou em 1949, quando ele se juntou à IBM em Nova York como matemático de programação, desenvolvendo programas para a calculadora eletrônica de sequência seletiva, o primeiro computador eletrônico ou pelo menos eletromecânico da IBM, uma enorme e barulhenta máquina de tubo a vácuo. Ele também viveu por um breve período em Washington, D.C., onde trabalhou na calculadora eletrônica programada de cartões da IBM. No início dos anos 50, ele se envolveu no projeto e desenvolvimento do computador 701 da IBM. O 701, originalmente conhecido como calculadora de defesa, foi o primeiro computador da IBM disponível comercialmente para processamento científico. Foi anunciado em 1952 e formalmente revelado em 1953. Já em 1953, Codde deixou os Estados Unidos e a IBM em protesto contra a caça às bruxas do senador Joseph McCarthy e mudou para Ottawa, Canadá, onde dirigiu o departamento de processamento de dados da Computing Devices of Canada Ltd., que estava envolvida no desenvolvimento do programa canadense de mísseis guiados. Um encontro casual com seu antigo gerente da IBM o levou a retornar aos Estados Unidos em 1957, quando voltou a trabalhar na mesma. Agora baseado em PUCSI, Nova York, ele trabalhou no projeto do Stretch, ou seja, o IBM 7030, que posteriormente levou a tecnologia de mainframe 7090 da IBM. Em particular, ele liderou a equipe que desenvolveu o primeiro sistema de multiprogramação do mundo. Multiprogramação refere-se à capacidade de programas que foram desenvolvidos independentemente uns dos outros, para serem executados simultaneamente. A ideia básica é que enquanto um programa está esperando que algum evento ocorra, tal como a conclusão de uma operação de leitura ou gravação, outro programa pode ter a permissão para fazer uso da unidade de processamento central do computador, a CPU. A multiprogramação agora se tornou padrão em praticamente todos os sistemas de computador, exceto nos menores computadores pessoais. Em 1961, com uma bolsa de estudos da IBM, ele se mudou para Ann Harbour, Michigan, onde estudou na Universidade de Michigan e obteve o seu mestrado e doutorado em Ciências da Comunicação, em 1965. Sua tese, publicada pela Academic Press em 1968 com o título Autômatos Celulares, representa uma continuação e simplificação do trabalho de Von Neumann sobre autômatos auto-reprodutores. Durante esse período, Cody também se tornou cidadão americano, e embora nunca tenha perdido seu sotaque britânico, seu senso de humor também britânico ou seu amor britânico por uma boa xícara de chá. Cody então voltou para a IBM Puxley, onde trabalhou em técnicas de alto nível para especificação de software. Ele então voltou a sua atenção para problemas de bancos de dados e, em 1968, foi transferido para a IBM Research Laboratory, em San José, Califórnia. Ele posteriormente afirmou que o que motivou inicialmente nessa pesquisa foi a apresentação de um representante de uma empresa de bancos de dados que parecia, incrivelmente no que dizia a respeito a Cody, não ter conhecimento ou compreensão da lógica de predicados. Vários produtos de bancos de dados existiam naquele tempo. No entanto, eles eram, sem exceção, ad hoc, pesados e difíceis de usar. Eles realmente só podiam ser usados por pessoas com habilidades técnicas altamente especializadas e não se apoiavam em nenhuma base teórica sólida. Cody, então, reconheceu a necessidade para tal fundamentação em bancos de dados e, aplicando seu conhecimento de lógica matemática, foi capaz de criar a invenção na qual seu nome estará associado para sempre, o modelo relacional de dados. O modelo relacional de dados é, em essência, uma definição formal e rigorosa de como os dados em um banco devem parecer para o usuário, ou seja, é uma especificação um tanto abstrata da interface do usuário para um sistema de banco de dados. Em outras palavras, um sistema de banco de dados é relacional se e somente se a interface do usuário que ele suporta for uma implementação fiel do modelo relacional, o que significa que, no que diz respeito ao usuário de tal sistema, os dados parecem relacionais e operadores relacionais como, por exemplo, o JOIN estão disponíveis para operarem dados nessa forma relacional. O modelo relacional é amplamente reconhecido como uma das grandes conquistas técnicas do século XX. Isso revolucionou a forma como os bancos de dados eram percebidos. Na verdade, transformou todo o campo de bancos de dados, que antes consistia em pouco mais do que uma coleção de produtos e propostas técnicas ad hoc, em uma disciplina científica e acadêmica respeitável. Mais especificamente, ele forneceu uma estrutura teórica, dentro da qual uma variedade de problemas importantes de bancos de dados poderiam ser atacados de maneira científica. Como consequência, não é exagero dizer que, essencialmente, todos os bancos de dados em uso e em desenvolvimento hoje são baseados nas ideias de COD. Sempre que alguém usa um caixa eletrônico, ou compra uma passagem aérea, ou usa um cartão de crédito, está efetivamente contando com a invenção de COD. COD escreveu seu modelo com mais detalhes e explorou suas implicações em uma série de artigos de pesquisa, surpreendentes em sua originalidade, que publicou nos anos seguintes. Durante todo esse período, ele foi útil e apoiou todos os que o abordaram com um sério interesse em aprender mais ou com o objetivo de ajudar a disseminar e, talvez, elaborar suas ideias. Ao mesmo tempo, ele foi firme e inflexível na defesa dessas mesmas ideias das críticas adversas. Deve-se notar, aliás, que o modelo relacional foi, de fato, o primeiro modelo abstrato de bancos de dados a ser definido. Assim, COD não apenas inventou o modelo relacional em particular, ele, na verdade, inventou o conceito de modelos de dados em geral. Em 1970, COD publicou seu artigo seminal, um modelo relacional de dados para grandes bancos de dados compartilhados, que descreveu uma nova maneira de estruturar dados usando a ideia da teoria dos conjuntos, que eliminou a necessidade de conhecimento sobre a estrutura interna de um banco de dados. Embora os pesquisadores da IBM, Donald D. Chamberlain e Raymond F. Boyce, tenham desenvolvido o SWICL, mais tarde denominado Structure Query Language, SQL, no início dos anos 70, a empresa demorou a comercializar o sistema de bancos de dados relacional, que apenas os computadores mais avançados da época eram capazes de executar. Enquanto isso, as ideias de COD foram colocadas em prática por várias novas empresas, fundadas no Vale do Silício ou nos arredores, incluindo a Oracle Corporation e a Informix Corporation e Sybase Inc. Antes que a IBM introduzisse seu SQL-DS em 81, em 83 o SQL-DS foi renomeado para DB2 e permaneceu como o principal sistema de gerenciamento de bancos de dados da IBM até o século XXI. Durante todo esse tempo, COD continuou a trabalhar na IBM, talvez porque tem investido pesadamente em seu produto de banco de dados não relacional existente, IMS, Information Management System, e estivesse ansioso para preservar a receita desse produto. No entanto, a própria IBM inicialmente não foi receptiva, para não dizer hostil, às ideias de COD. Como consequência, outros fornecedores foram capazes de tomar uma posição sobre a IBM e lançar produtos no mercado antes mesmo da própria, vendo como os ventos estavam soprando, a gerência sênior da IBM decidiu no final dos anos 70 que a IBM deveria construir um produto relacional próprio. Essa decisão resultou no anúncio do DB2. O primeiro banco de dados relacional de codinome Elmer é geralmente considerado o precursor do IMS da IBM e foi baseado no que COD escreveu em sua tese. O novo design produziu vários recursos importantes que seriam incorporados aos sistemas de bancos de dados futuros, incluindo um sistema de armazenamento de dois níveis, um método de processamento de consulta e um mecanismo automático de construção de índice. A chave para o banco de dados relacional era seu design, que incluía a seleção de um algoritmo apropriado para a otimização de consulta. Em particular, ele usava indexação hierárquica para que apenas partes dos registros fossem buscados no disco quando fossem necessários. Isso aproveitou os recursos de hardware em um momento em que a memória era cara e lenta. COD, Frank Snyder e John Myers publicaram um artigo seminal delineando os conceitos de sistemas relacionais de segunda geração, sistemas projetados para superar as limitações dos sistemas relacionais de primeira geração. Em meados de 1962, COD finalizou suas ideias para um banco de dados relacional de rede que chamou de RM360, Relation Management System. Antes de mudar para uma filial da IBM em Bethesda, Maryland, onde iniciou o desenvolvimento da implementação da linguagem RDSL, enquanto continuava a pesquisa sobre como linguagens de consulta de banco de dados podem ser implementadas de forma mais eficiente do que estava disponível para outras arquiteturas de sistema, como modelos hierárquicos e de rede. Esse trabalho o levou a postular que era possível criar um otimizador que determinaria quais operações seriam necessárias para recuperar as informações do banco de dados. Em 1963, COD e Myers foram coautores de um artigo descrevendo alguns dos trabalhos teóricos necessários para tornar possível uma consulta eficiente por meio de um sistema exemplo. Esse artigo também introduziu o uso de chaves delta para representar as colunas discriminadores entre tuplas semelhantes em qualquer tabela, ou seja, aquelas colunas que tinham valores diferentes para cada linha em uma tabela distinta, dependendo de seus valores chave específicos, como números de identificação do cliente ou os campos de data, número da próxima transação em uma tabela de entrada de pedido de vendas. Durante a década de 70, COD também explorou a possibilidade de construir um aplicativo de perguntas e respostas em linguagem natural sobre um sistema de bancos de dados relacional, liderando uma pequena equipe que construiu um protótipo de tal aplicativo, chamado Rendezvous. O Rendezvous permitia que um usuário sem conhecimento de sistemas de bancos de dados e, com talvez apenas conhecimento limitado do conteúdo exato de bancos de dados, se engajasse em um diálogo com o sistema, e começando com uma consulta, possivelmente não muito precisamente declarada, e terminando com a consulta precisa e resposta correspondente, onde todo o diálogo foi conduzido em linguagem natural, inglês no caso do protótipo. COD foi homenageado por suas realizações por diversas associações, dentre elas, Association of Computing Machinery, pela British Computer Society, pela National Academy of Engineering, pela American Academy of Arts and Sciences, e pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers, I3E. Em 81, COD recebeu o prêmio a CM Turing, a maior homenagem para a ciência da computação. Ele recebeu o prêmio POR, suas contribuições fundamentais e contínuas para a teoria e prática de sistemas de gerenciamento de bancos de dados. Na opinião de COD, entretanto, esses produtos da IBM, embora claramente superiores a seus predecessores não relacionais, eram menos que totalmente satisfatórios, porque seu suporte para o modelo relacional era incompleto, em alguns lugares incorreto. Em parte, por essa razão, COD deixou a IBM em 84, depois de um ano ou mais trabalhando como consultor independente. Em 85, ele formou, junto com os colegas Sharon Weiberg, mais tarde Sharon COD, e Chris Date, duas empresas, The Relational Institute and COD and Date Consulting Group, especializado em todos os aspectos de gerenciamento de banco de dados relacional, design de banco de dados relacional e avaliação de produtos de bancos de dados. A CIDCG posteriormente cresceu em uma família de empresas relacionadas, incluindo uma empresa controladora chamada COD and Date International e uma subsidiária europeia chamada COD and Date Limited. Ao longo dos anos seguintes, COD viu a indústria de bancos de dados relacional crescer e florescer, a ponto de valer e continuar valendo dezenas de bilhões de dólares por ano, embora ele próprio nunca tenha se beneficiado diretamente daquele enorme crescimento financeiro. Durante todo esse período, e na verdade pelo resto de sua vida profissional, ele trabalhou incansavelmente para incentivar os fornecedores a desenvolver produtos totalmente relacionais e para educar os usuários, fornecedores e organizações de padrões sobre os serviços que esse produto forneceria e por que os usuários precisam de tais serviços. Ele também estava interessado na possibilidade de estender suas ideias relacionais para apoiar a análise de dados complexos, cunhando o termo OLAP, Processamento Analítico Online, como um rótulo conveniente para tais atividades. Na década de 90, COD fez várias aparições da imprensa popular e em periódicos científicos, observando que os sistemas de bancos de dados orientados a objetos, embora muito provavelmente apresentassem vantagens em certas situações, não tinham as propriedades de persistência exigidas para a maioria dos bancos de dados de negócios. Ele afirmou que o modelo relacional é uma cadeia ininterrupta de raciocínio, desde os conceitos de design até a aplicação e a evolução futura. No ano 2000, ele recebeu o prêmio de realização distinta do Computer History Museum, juntamente com Larry Ellison e Ed Oates, por seu trabalho pioneiro no desenvolvimento da linguagem SQL. Em 2003, recebeu mais dois prêmios, um da Federação das Organizações Profissionais de Arquitetura Empresarial, por seu trabalho com o modelo relacional, e outro da revista Time, como membro do seu Time 100 Scientists and Thinkers, pelo mesmo trabalho. COD forneceu um esboço do que ele considerou ser suas dez principais contribuições técnicas para o campo de computação, dentre elas, multiprogramação, máquinas autorreplicáveis, o modelo relacional para gerenciamento de bancos de dados, versão 1, o projeto Rendezvous para o usuário casual de um banco de dados relacional, a versão Tasmaniana do Relational Model RMT, um sistema para gerenciamento de aplicativos e lista de materiais, 12 regras para distinguir bancos de dados relacionais de bancos de dados não-relacional, o modelo relacional para gerenciamento de bancos de dados, versão 2, 12 regras para repositórios, e desenvolveu o novo modelo Delta, para especificação e gestão de negócios. COD morreu em 18 de abril de 2003, em Williams Island, Flórida. Ele deixa sua esposa Sharon e sua primeira esposa Libby, uma filha Catherine, três filhos Ronald, Frank e David, e vários netos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo do Ted COD, o pai dos bancos de dados relacionais. Espero que vocês tenham gostado, comentem se gostaram, deixem o like para fortalecer o nosso trabalho, não deixem de se inscrever. A todos que já são inscritos, muito obrigado pela sua audiência, e até o próximo vídeo.